O que é isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round? Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredeão, daí! Sim, prepara aí! Chama! Black City 2 Ah, o que é que é isso? As jovinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate Bora pro segundo round, daí! Vamos embora, vamos embora! Chama ela! Vai começar o combate Vai, 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 vai Oi, soca, soca, toma, bate, bate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai, soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate com vontade Vai, soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate Vai, soca, toma, bate, 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 O que é isso? As meninas do baile tão tudo em conflito É que entre elas tá rolando um atrito E qual que tem mais talento? E qual que tá muito no bairro aí? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade 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 É que se desce É que se desce É que se desce Hoje eu vou ver Juntar, junto e misturar Segura, fia!